A loja Edifier, parceria da Liga Pestubes, tem muitas novidades em seu site. Utilizando o Gopom Pestubes, você ganha 10% de desconto em todo o site. Acesse o link da loja Edifier na descrição e aproveite as ofertas. Fala galera, beleza? Canal My Pest na área e hoje trazendo mais um vídeo de combinação para vocês aí de Pest 2019. Vamos trazer a combinação do mito Neymar, galera. Pois é, hoje a gente vai trazer uma combinação muito fera. Uma das melhores para você estar fazendo, mais barata, que você vai estar conseguindo pegar ele mais fácil. Então já chega deixando aquele like e se inscreva no canal se você não for inscrito, beleza? Tá aqui, vou mostrar para vocês aí. A gente pagou 40 mil aqui no olheiro, lençol. O segundo colocado pagou 39, a gente teve a sorte de pagar 40 e lençol. E no outro, a gente pagou 47 mil, o segundo colocado pagou 45, o terceiro colocado pagou 41. Na liga francesa. Então a gente gastou 87 mil para pegar esses dois olheiros, galera. Para mim, pelo que eu vi, pelo que eu acompanhei, foi os olheiros mais baratos para se pegar o Neymar. Claro, aqui a gente já tem o PTE, que foi o PTE que a gente ganhou pela Konami, né? Eu creio que a maioria de vocês vai ter o PTE aí. Então só basta comprar lençol e liga francesa, vai dar o Neymito 100%, galera. Quem não tem o PTE, é só ir lá no leilão e pegar. Mesmo assim ainda fica mais barato do que você tentar pegar ele com o Norte e América do Sul e outras habilidades que você vai precisar pegar. O PSG. O PSG está caríssimo, galera, e não compensa. A melhor opção é essa. PTE, liga francesa e lençol são as mais baratas. E ainda peguei caro, tá, galera? Peguei caro para trazer ele rápido para vocês. Mas se você tiver um pouquinho de paciência, você consegue trazer ele mais barato ainda. Tá aí, ó, o Neymito vai vir para o nosso time. Vamos que vamos. Tentamos pegar ele aí nos packs, não conseguimos. E a gente decidiu trazer ele por combinação. Já tínhamos o PTE e eis que vem o Neymito, o garotinho bugado. Então, o overall dele é 94, galera. Então, vale muito a pena aí pegar ele. Vamos ver aqui. Ele já veio 87, ó. No level 1. Tá aqui. Olha lá. Ele já tem explosão 93, ó. No level 1. Dible, controle de bola 90. Equilíbrio 88, ó. E velocidade 85. Isso no level 1, né, galera? Isso no level 1. Esse é 82. Tá aí, vamos bloquear. Então, tá. Então, é isso, galera. Esse foi o nosso vídeo, né? Essa foi a nossa combinação de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários se vocês conseguirem, por quanto vocês tiraram ele, tá? Dá o feedback para a gente aí, beleza? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Se Deus quiser, fui! Tchau, tchau, tchau.